Alexandre, quais são as principais mudanças hoje no perfil do consumidor online que o Ibope verifica hoje? A gente vê que o perfil, as pessoas mais jovens já adquiriram hábito de consumo, a gente viu que isso está se estendendo também para as pessoas que entraram um pouco mais tarde no computador e na internet, no comércio eletrônico também. A gente vê um crescimento também do público feminino, entrou um pouco atrasado também, demorou, mas hoje cresce bastante também com a frequência de compra alta. A mudança também de hábito das pessoas de comprar já também em lojas menores, quer dizer, os big players hoje diminuem um pouco a participação na venda total, então a possibilidade de compra hoje também em lojas menores é uma mudança também de perfil. E existe uma alteração desse perfil para os próximos anos? Qual que é a curva de projeção, de mudança, de alteração desse perfil? O futuro desse perfil do consumidor online? Ah, eu não sei. Eu acho que a gente, o que a gente está vendo é que o comércio eletrônico cresce bastante, está crescendo ainda muito, está muito impulsionado. As pessoas, ele cresce mais do que a internet proporcionalmente, quer dizer, muita gente já acessa a internet, muita gente está migrando para o comércio eletrônico ainda. A gente vê que existe aí uma chance desse mercado pelo menos triplicar nos próximos anos, porque tem uma grande demanda de crescimento aí. Se a gente for comparar, por exemplo, a penetração da internet nos Estados Unidos, a compra no comércio eletrônico lá e a penetração no Brasil e a compra aqui, a nossa compra é muito pequena ainda. Então, acho que ainda tem esse gap que a gente vai alcançar. A tendência é aumentar essas vendas. Uma outra coisa são os marketplaces, são os shoppings. A gente acha também que isso pode melhorar um pouco o processo da inclusão das lojas menores, enfim, de aproveitar o tráfego das pessoas que já estão na internet para comprar alguma coisa. Não necessariamente a pessoa precisa focar em entrar numa loja grande para comprar, mas ela navegando, ela olhando o ambiente da internet, a gente viu, acabei de falar hoje que a propaganda na internet já influencia bastante o processo decisório de compra. Então, quanto mais contato as pessoas tiverem com a compra online, sem ser de uma forma muito agressiva, eu acho que as pessoas naturalmente vão aumentar o consumo.